Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Laércio, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, vai ali embaixo, inscreva-se, deixa um like, ative os sininhos para receber as notificações dos vídeos que a gente posta aí para mostrar para vocês. Então, o vídeo de hoje vai ser, a gente vai fazer aquele vídeo pós-viagem, né, que a gente vem fazendo depois da nossa primeira viagem oficial. E como a gente gosta de praticidade nas coisas, aqui dentro da van a gente tem pouco espaço, então a gente tenta fazer tudo o mais prático possível. E um dos detalhes da nossa viagem aí foi a questão do porta-pote. A gente usa o porta-pote dentro do baú, mas durante a noite está causando, assim, alguma dificuldade. Então, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar para vocês a alteração que a gente vai fazer quanto à questão do nosso porta-pote, beleza? Beleza? Então, após a vinheta, acompanha o vídeo de hoje. Música 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 Bom, como eu falei na abertura, então hoje a gente vai mexer na questão do porta-pote. Primeiro eu vou mostrar para vocês o seguinte. Para quem acompanhou os nossos vídeos antes e quem não acompanhou, volta lá, dá uma pesquisada que nós temos uma playlist da construção da nossa van. Bem no início, a gente deixou aqui um banco original, aí nós achamos que ficou confortável, mas esteticamente não ficou bom. Aí nós fizemos esse baú. Fizemos esse baú aqui com as duas tampas, estava tudo bacana. Como esse é um vídeo que é um ajuste pós-viagem, então o nosso porta-pote está guardado aqui dentro. Nós queremos sempre é a praticidade. Então, a noite, quando a gente tira aqui o nosso banco aqui, o baú banco, e transforma na cama, a gente usa esse encosto aqui, deixa eu ver aqui, e faz a cama aqui. Mas, para isso, antes de montar a cama, a gente tem que tirar o porta-pote e deixar aqui fora. Se não tirar o porta-pote, se estiver dormindo, não tem como levantar a tampa, vai um incomodar o outro. Então, qual é o objetivo de hoje? Nós vamos baixar esse baú, que a princípio a gente ia comprar um porta-pote de 20 litros. Então, a gente já fez esse baú mais alto, em função de colocar o porta-pote de 20 litros. Resolvemos comprar o de 10 litros e ele é mais baixo. Então, aqui, para ganhar mais espaço e para ficar um pouco mais confortável para a mesa, a gente vai baixar, né? Abaixar o baú, né? A altura dele. E a gente vai fazer a porta para puxar o porta-pote para fora. Aí, à noite, não tem necessidade de ficar abrindo o baú para tirar o porta-pote. A gente vai baixar o baú, vai fazer a portinha para ficar, tornar o porta-pote prático. Acho que é isso aí, né? É... Entre os ajustes que a gente vai fazer, já tem nos vídeos anteriores a questão do vidro aberto, que a gente fez aqui o doldo. A gente já mudou lá atrás, aqui, se não mudar o expositor de laços, né? O que mais a gente fez. E agora aqui, acho que esse é o principal, a principal mudança aqui dentro, né? A gente já está providenciando também o nosso rack. A gente ainda vai colocar a placa solarecendo, mas isso é assunto mais perfeito. Então, vamos lá, vamos começar a desmontar e vamos fazer os ajustes necessários aqui. Vamos lá, vamos lá. Muito bem. Primeira parte pronta, que é a parte não tão fácil assim, mas está desmontado aí, tudo desmontado. Agora vamos para os cortes, lá da madeira, da portinha e da altura do bolo. E depois vamos usar a tarefa de montar tudo de novo. Muito bem. Assim, a coisa ainda está sem acabamento, a parte aqui da frente ainda está solta, mas terminamos de fazer os cortes, né? Para o rebaixo e agora falta fazer a colocação dos cintos lá atrás, né? Eles vão ser fixados no chão e no piso de madeira e no chassis do carro, eles são presos, né? Os cintos e também, em seguida, após a colocação dos cintos, vamos fazer a portinha aqui, a abertura de onde a gente vai poder movimentar o porta-pote, né? Que esse é o nosso maior objetivo, poder mexer no porta-pote sem precisar abrir a tampa do baú. Beleza? Vamos então... Eu nem vou mostrar para vocês a colocação dos cintos. Eu vou colocar eles e em seguida eu mostro para vocês como é que ficou, beleza? Vamos lá. Estamos de volta, mais uma fase concluída. Terminamos de colocar os cintos de segurança, vou mostrar aqui bem pertinho. Então, aí ó, parafuso de 8mm que é fixado no chassis, né? Do carro, conforme certinho, pede a legislação, cinto de segurança. Aí a gente fez esse prolongador aqui para o cinto chegar até aqui em cima, né? Senão ele fica muito pequeno. Então, obrigado a fazer esse prolongador aí. Então, todos os cintos presos com o parafuso 8mm no chassis, aí como vocês podem ver. Então, mais uma etapa pronta. A iluminação, de repente, não está muito boa ainda, né? Na imagem, porque já anoiteceu. A gente trabalha de dia, não tem hora para trabalhar. Quando dá a vontade, dá um tempo. Aliás, primeiro o tempo. E aí, quando tiver a vontade, a gente vai e vai mexendo para acertar esses detalhes aí. E aí, praticamente, os últimos detalhes, né? É isso aí. Então, vamos agora para o corte aqui na frente da portinha. Onde a gente vai poder mexer com o corte da pote. Em seguida, a gente monta a parte de cima do baú. Faz a pintura aí, né? Nessa parte de cima aí. E mais uma etapa pronta. E mais uma etapa. E mais uma etapa. Pronto, já estamos com o baú praticamente montado. Só coloquei as portinhas aqui na lateral, não fixei ainda. Porque tem que ajeitar aqui esse espaço, né? Mas já fiz o corte aqui embaixo. Então, aqui vai ficar a portinha. Ela abre para cá. A gente puxa o porta-pote para fora. Utiliza ele e depois empurra ele de volta. Vai ficar prático. E aí, quando a cama estiver montada, não vai ser necessário ficar mexendo com a cama. Beleza? Vou colocar a porta, vou colocar a porta, fixar lá a tampa do baú. E depois eu mostro para vocês como é que ficou. Beleza, rapaziada? Depois de uns dois, três dias trabalhando um pouquinho só. Não dá para trabalhar direto, né? A gente trabalha fora e tal. Terminamos o ajuste de altura do nosso baú e o local que a gente guarda o porta-a-porte para ter acesso com mais facilidade. Vamos lá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Beleza. Aqui, então, ficou o nosso baú. A colocação dos cintos, que eu já mostrei antes para vocês, como que ficou lá dentro. Rebaixamos o baú 8 centímetros. Agora ficou em uma altura mais confortável, porque antes estava muito alto. É, justamente porque não alcançava com os pés no chão, né? É, também. O Cris não alcançava com os pés no chão. Então, aqui continua... Chega mais perto aqui, ó. Aqui continua o nosso baú, onde a gente guarda... Dentro de uma caixa plástica os alimentos. Aqui, eu já aproveitei e já fiz duas entradinhas de ar, para dar uma ventilada lá dentro. Aqui, continua abrindo o baú também. E aqui, o que que acontece? Quando a gente monta a cama, essa parte vem para baixo, para deixar a nossa cama mais comprida. Então, o que que nós fizemos? Nós fizemos aqui, uma portinha, para ter aquele acesso fácil para o nosso porta-a-porte, certo? Mostra aqui. Eu fiz um acabamento com espuma aqui. Debaixo do porta-a-porte, a gente botou o carpeco. Então, aqui ele encaixa bonitinho. Pronto. A noite, a cama montada. Preciso utilizar o porta-a-porte. Aí, ficou de fácil acesso aqui. Resolvido mais um problema do nosso... Das nossas perrenguezinhas que aconteceram, assim, nos detalhezinhos que a gente precisava ajustar. Que estava incomodando a gente durante as viagens. Beleza? Bom, agora, então, eu vou colocar aqui as espumas e já vamos deixar tudo ajeitadinho no seu lugar. Bom, aqui a gente vai colocar a parte de baixo. A gente já vai deixar os... O cinto no seu devido lugar. O imposto aqui agora ficou... Um pouco mais baixo. Mas... Óbvio, ficou bacana aí. A única coisa que a gente vai ter que... Colocar um velcro. Eu acho que pra prender um pouquinho, a gente põe um velcro lá atrás que é a solução dos nossos... De todos os nossos problemas. Quando a pessoa é chata com a organização, tem que ser tudo... Pronto. E assim, ó. Beleza? Vamos embora. Agora eu alcanço com os pés no chão. Que eles conseguem sentar aqui no nosso baú e apoiar o pé no chão. Não, só eu, né? A Oma também. É, minha mãe também. Minha mãe tem os... Aproximadamente 2, 3... 1,50m. A minha altura. A toda do pé. A minha altura. Pois é. Então é isso aí. Ficou bem bacana. Ficou confortável agora pra poder viajar. Antes tava muito alto. A gente ficava... Dá uma sensação ruim. Mas é isso aí. Então, eu acho que agora tá quase tudo resolvido, né? Não? Ainda falta resolver um pequeno probleminha lá da... Choveira. Da nossa banheira, né? Mas isso é pra um próximo vídeo. Então, quem chegou no final do vídeo aí, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal. Quem ainda não é inscrito, dá aquele like. Que é muito importante pra gente. Compartilhar com seus amigos. Ativar o sininho pra receber a notificação dos vídeos que a gente vai postando aí pra vocês. E é isso aí. Obrigado pra quem chegou até no final. E até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto